Oi, cara de boi! Mais água? Oi, cara de boi! Mais água? Oi, cara de boi! Oi, gente! Hoje eu vou fazer uma receita de pirar a começão de todo mundo. Essa aqui é meu irmão, propósito! Ai, que dia mais lindo, que dia mais lindo que... O que a gente vai fazer hoje? Um donut gigante! Eu sempre quis fazer coisas gigantes aqui pro canal, tipo, tudo gigante. Eu gosto dessas. E eu sempre me segurei, assim, sabe? Tipo, será? 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 Mas aí acontece que todo mundo tá fazendo coisas gigantes, na verdade? Será que o suporte vai fazendo coisa gigante? O Lucas Neto fazendo coisa gigante? Até a Paulinha e a Stefania, meu amorzinho, tá fazendo coisa gigante? Eu falei assim, gente, só fazer coisa gigante também! O Lucas Neto é meu! Que boi! E não se preocupe, porque não vai ter desperdício, porque eu vou comer tudo! Não vou dar um pedacinho pra ninguém! Como eu nunca tinha feito um donut, eu peguei da internet a receita. Só que a internet era pra fazer donuts normais. E eu queria fazer um donut gigante. Por isso eu tive que calcular e calcular e calcular e pensar e pensar e pensar em quanto eu usaria de receita. Até que chegamos em uma conclusão e dobramos a receita. Uau, gênios! Pra começar, pegamos uma xícara inteira de leite morno e dissolvemos dois tablestes de fermento natural. Fermento... como é que é? Não é o nome do fermento? Fermento... Biológico, biológico. Fermento biológico fresco! Ah, falei bonito, hein? Quebramos quatro ovos, só que com cuidado, né? Pra não colocar a caspa lá dentro, porque a gente não quer crocância. Não nessa parte. Quatro ovitios! Colocamos uma xícara inteira de açúcar. Açúcar normal. Mas é... A gente se coloca o açúcar que você tiver na sua casa, né? Quatro colheres de margarina. Cês viram três, mas é que foram três bem gordas, né? E aí na receita dizia pra colocar três xícaras de trigo. Eu coloquei seis xícaras de trigo. Só que depois que eu terminei de ler, falaram assim... Aos poucos! Só acho que essa regra devia ir pro começo. Aos poucos, coloque seis xícaras de trigo, não é mesmo? Aí eu coloquei tudo uma vez e tive que tirar tudo de novo. E ia colocando aos poucos. Mãos bem limpas, amassa! E aperta, 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 aperta. E aí vai colocando aos poucos de trigo lá, né? E eu recoloquei tudo aquilo lá e ele vai ficar uma massa assim, homogênea. Parece muito uma massa de pão. Porrada na massa, porrada na massa, porrada na massa, porrada na massa! Depois você dá aquela esticada, aquela coisa mais profissional, né? Pra não ser só porrada na massa. E quando você vê que ela formou uma bola, você deixa ela descansando. A gente fez uma carinha pra ser uma massa feliz, descansando. Descanse feliz! A gente deixou ela descansar até ela aumentar bem de volume. Mais ou menos o dobro de tamanho que ela estava antes. E quando ela chegou nisso, fizemos uma bola. Desse jeito assim, não a bola, a bola. Fizemos um negócio como se fosse uma pizza bem gorda. E aí com uma faquinha, a gente arrancou o miolo. Bem redondinho, desse jeito aí. O miolo eu usei pra fazer donuts normais, que vocês vão ver lá no final. Só pra gente comparar o tamanho de um pro outro. E aí coloquei essa roscona gigantesca numa forma untada com margarina. E levei pra assar. Gente, ela demorou um tanto pra assar, hein? Demorou, eu acho que... Uma hora quase assando. Porque como ela era bem gorda, ela assava por fora, mas ficava crua por dentro. Então a gente esperou ela ficar bem dourada mesmo. Desse jeito aí. Como ela cresceu na hora de assar, fechou o buraco, abrimos o buraco com a faca de novo. Não adiantou nada, meu Deus. Tudo bem, então, né? E arrancamos o miolo com uma colher pra ela voltar a cima a rosquinha, né? Porque não adianta eu mostrar pra vocês um pão gigante. E aí eu abri a parte do meio, assim, pra poder rechear. Só que na hora de abrir eu quebrei tudo, né? Porque a pessoa aqui é delicada, que é uma beleza, né? Mas faz parte. Passei ali, ó, um pouco de doce de leite. Doce de leite dos prontos mesmo. Você compra os potinhos de doce de leite. Usei três potes de doce de leite. E coloquei a parte de cima de novo. Como eu quebrei tudo, eu fui montando, né? Eu quebro a cabeça ali. Eita, tá errado esse negócio, ó. Presta atenção. Presta atenção. Pra fazer a cobertura, eu derreti três pacotes de chocolate branco. É mais seguro que você faça ele em banho-maria. Quando ele estiver quase derretendo, você coloca um pouco de leite. Vai colocando aos pouquinhos. E eu coloquei também meia lata de creme de leite. Mexi, mexi, mexi. Até ficar um negócio líquido e homogêneo. E aí, pra ficar cor de rosa... Ai, saúde. E aí, pra ficar cor de rosa, igual o do Homer Simpson, eu coloquei Quick. E joguei lá em cima do nosso Donut's. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Depois que o meu Donut's estava tudo coberto, colocamos granulado colorido. E ficou tão bonitinho, meu Deus. Tão lindo, tão lindo. É lindo, lindo. Eu não posso dizer que ficou, mas está na hora de comer. Tadam! E esse é o meu Donut'sinho. A gente fez uns pequenininhos aqui só pra comparar. Olha só, um Donut'sinho não cabe nem no meio aqui, ó. Puf. Agora temos um bebê Donut's. Como vocês podem ver, ele deu uma rachadinha aqui, uma trincadinha aqui na hora da gente rechear ele, né? Mas... Tá gostoso. Pelo menos eu acho. Vamos comer? Tá gostoso? Parte! Um, dois... Um, três... Dois... Dois... Meu Deus, está muito bom. Peguei um pedacinho também? Agora é só embrulhar e levar pra família inteira. Porque eu acho que isso aqui vai dar pra nós comer por uma semana. É isso aí, gente Um beijo Tchau Tchau